Fala comigo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Praia do Forte, em Cabo Frio. Tava morrendo de saudade, né? Acabei ficando muito presa lá em Arraial esses dias. Não é ruim também, porque Arraial é maravilhoso, né? Mas eu confesso, amo a Praia do Forte, claro, né? Sou mineira, como que não gosta, né? Da Praia do Forte. Como é que não gosto de Cabo Frio? Tem que gostar também. Então, gente, eu vou dar um giro pela praia aqui hoje, mostrar pra vocês como que tá. Eu sei que ficou muita gente preocupada com como que tava as algas, né? Ai, Rebeca, eu vou praia do Carnaval, eu me verei, eu tô cheio de alga, praia. E aí, tá ruim pra nadar. Não pode nadar. Será que não pode mesmo? Ah, olha lá, hein? Olha lá onde vocês estão buscando informação. Bom, vou mostrar pra vocês tudo aqui como é que tá. Como é que tá? Ah, como é que tá a areia? Se a galera já tá chegando pro Carnaval, vai fazer sol, vai chover? Aguarde os próximos capítulos do vídeo. Não tem capítulo não, vai ser nesse vídeo mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar um giro na Praia de Forte. Então, vamos lá. Vamos descer pra ali. Vamos ver como é que tá essa praia de pertinho. Eu tô aqui na Ola, gente, pertinho do famoso Bolibu, né? Dos restaurantes que tem aqui. Aqui na Ola da Praia também é um ótimo lugar pra sair à noite, pra curtir. E, enfim, hoje a maré tá um pouquinho alta, mas a areia, ó, continua branquinha. Uma das coisas, assim, que as pessoas comentam muito, né, sobre Cabo Frio, além desse mar maravilhoso e azul, é areia branquinha e fininha. E isso aqui é uma característica muito posta praia de costas. Como é que você chama? Meu nome é Guedes. Ô, Guedes, eu trabalho aqui na barraquinha? Trabalhando na barraca aqui. Fala um negócio pra nós. Já limpou essas algas aí? Como quer saber? Pô, a gente ficamos uns sete dias aí sem trabalhar, foi doloroso, hein? Prejudica muito, né? É, agora limpou a água, graças a Deus. Só tá um pouquinho ali na areia, mas já tá dando pra trabalhar já. E aí, agora tá perfeito pra nada também? Pô, agora tá maravilhoso. Vem pra cá, aqui. 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 É o rei da batata. É isso aí. Vem pra cá, aqui. Vem pra cá, aqui. Ah, já vem pra cá, aqui. Vem pra cá, aqui. Vem pra cá, aqui. Vem pra cá, aqui. Vem pra cá. Valeu, valeu. Obrigada, gente. Fala aí, fala aí. A praia já tá limpa? Tá top. Tá pra nadar? Vem, vem. Vem pra cá, no frio. É isso aí, ó. Aê. Vai ter ressaca da calacolinha, né? Vai ter, vai ter. Vai ser aqui na Praia do Forte. Ó, vai ser na Praia do Forte. Vai ser no carnaval? Vai ser, acho que é. Depois do carnaval. Dia 17 de abril. É o líder. É o líder. É o líder. Monobloco, né? É isso aí, tamo junto. Tô sabendo. É isso aí, ó. Festa já. Carnaval, o pessoal já tá tudo animado. Vai ter monobloco aqui na Praia do Poche. Pra quem gosta de agitação, vai tá uma maravilha. Olha aí. Ih, canga bonita, baratinha, 30 reais. Vamos dar uma olhadinha na areia? Então vamos ver como está a praia. Gente, aqui nesse ponto que eu falei do Malibu, que eu tava filmando os meninos ali. Aqui já diminuiu bastante, tá vendo? As algas. Já não tem quase nada. Bem pouquinho. E aí eu vou deixar um link de uma matéria aqui sobre as algas, né? Sobre o que aconteceu aqui. É muito importante falar, gente, ressaltar que isso é um processo natural, tá? Nesse link dessa matéria vocês vão encontrar muito mais informações a respeito. Informações de qualidade, informação séria, tá? Pra vocês. Mas eu já vou adiantar pra vocês aqui. Então é o seguinte. Isso aqui é um processo natural. Aqui na região tem um fenômeno que se chama ressurgência. Eu sempre falo isso quando eu mostro a praia grande, né? Mas a verdade é que aqui a região, Arraial do Cabo, né? O Poquitico do Frio. Acontece esse fenômeno que é a ressurgência. Que é o quê? Porque a água do fundo do mar, ela sobe, né? Trazendo tudo o que tem no fundo, né? E isso é excelente pra vida marinha. Porque aí vai trazer micro-organismos. Vai trazer ali tudo isso, né? Que tem no fundo do mar. Pra cima. Pra superfície. E aí vai atrair novas espécies de peixes. Aqui pra região. Como já tá aqui na região, já aparece baleia, já aparece orca, já apareceu leão marinho. Já apareceu pinguim, né? Todo ano vem pinguim pra Praia do Forte. Vai pinguim. Lá pra Arraial do Cabo também. Na Praia Grande. Já filmei pinguim na prainha. Enfim. Então isso é ótimo pra atrair a vida marinha. Pra suprir a vida marinha. Esses dias foram filmados lá na Praia Grande. A Arraia Manta, que é linda, ela é grandona, desceu. Então assim, como não iria aparecer, né? Como é que iria aparecer tantas espécies aqui se a água fosse suja, se a água fosse imprópria, né? Porque acaba que o pessoal vê as algas assim, vê a areia mais escura. Essas algas aqui é normal exalar o cheiro um pouquinho mais forte. E aí as pessoas acham, pode achar que tá suja a praia. Não tá, a gente tá linda, é um processo natural. Eu vi muita gente desesperada em algumas postagens postando assim, meu Deus, mundo tá acabando. Olha só, o que que tá acontecendo com a natureza? Gente, isso acontece todo ano. Tô morando aqui há quase seis anos. Todo ano, nesse período, acontece. É normal. Dura apenas alguns dias, tá? Não são todas as praias que ficam assim. Ou seja, você foi pra uma, se você não gosta, né? Se isso te incomoda, você tem outras praias pra curtir, né? Não é verdade? Mas logo, logo vai voltar tudo ao normal. E essas algas aqui, a prefeitura nem pode tirar. Não pode ser retirada. Ela tem que se decompor normalmente. Porque quando elas chegam aqui, outros tipos de animais, né? Vão comer elas. Então, isso serve de alimento pra outros animais. Tanto dentro d'água, quanto fora d'água. Então, tem que deixar ela se decompor naturalmente. Se a gente tá indo pra curtir a natureza, a gente também tem que entender e respeitar o processo dela, né? E o mar é assim, gente. O mar é assim, cachoeira. Na cachoeira não acontece cabeça d'água. E aí a gente tem que se prevenir e sair também. Mesma coisa o mar. O mar vai ter dia que vai estar com as ondas mais agitadas. Vai estar mais perigoso. E tem dias que vai estar assim, ó, flatzinho, quase sem onda. Que é o caso de hoje. Vamo lá no canto do forte. Vamo parar de falar e vou mostrar a praia. Deixa eu mostrar bem esse chão pra vocês. Olha, que tá dando pra ver até as sujinhas, olha. Do mar. Eita! Tá bom demais. E tá calor, viu? Tá calor demais. O povo que já tá aqui nadando, aproveitando, se esmaldando. Deram sorte, viu? Porque, cara, choveu esses dias pra trás, né? Mas o sol já saiu. Já tá maravilhosa a água. Olha aí, clarinha. Só não tá mais azul. Só não tá mais claro que ainda tem algumas novens no céu, ó. Mas não tá com previsão de chuva, viu, gente? Aqui é a região... Deixa eu sair daqui que eu tô de chinelo. Ai, meu Deus, eu não posso tirar chinelo se não for perder chinelo. Ai! É... O que que acontece? É que a previsão do tempo, ela muda muito rápido. É... Então, não dá pra prever com tanta certeza. Porém, tá marcando previsão de chuva, não. Carnaval, não, tá? E essa época, ela é excelente, porque... Fevereiro é um mês que eu gosto muito. Não é um mês de tanta chuva quanto janeiro. Janeiro chove mais, tá? Porque é verãozão. É o período mais chuvoso mesmo do ano aí. Faz calor, o mar tá bonito. E se você vier fora de carnaval, se você gosta de folia, ótimo. Vai ter opção aí pra vocês curtirem na Praia do Corte, né? Na orla. Mas, se vocês querem ficar numa praia mais vazia, mais tranquila, olha só. É só vir fora de carnaval. Fevereiro fora de carnaval. A praia fica vazia, fica maravilhosa. O preço das hospedagens já começa a cair, já fica melhor. Março, eu falei pra vocês também que é um excelente mês, né? Só que abril, abril vai ser melhor ainda que março. Vai ficar mais vazio ainda que março. Porque não tem feriado, né? Então, vai ser um mês... Ai, é um mês muito bonito, onde as águas ficam muito bonitas. Chove menos. Abril é maravilhoso. Pode vir em abril, pode vir em junho. Então, bem. Olha essa parte aqui, gente. Quero mostrar pra vocês essa parte. Olha como é que a água tá cristalina. Como fica bonito hoje. Aquele canto lá, a água fica mais cristalina ainda. Quanto mais pro canto lá, gente, mais tranquilo é de onda, viu? Pra cá sempre pode ter uma correnteza ou outra. Mas hoje eu não tô vendo bandeira vermelha aqui. Porque hoje tá bem de boa. E se eu falar o quanto a água está quente, vocês vão continuar sem acreditar, né? Porque eu sempre falo que vocês não me acreditam. Mas a água tá quente igual a de chuveiro. A água da Praia Grande lá em Arraial também tá muito quente essa semana. Tá muito bom. Fevereiro é o mês onde as águas aqui, elas ficam mais quentes, elas ficam mais gostosas. Março e abril também. Olha o peixeio! Ai, eu tô dando pra ver até peixinhos! Três, quatro peixinhos! Que fofo! Olha, e eu digo mais e não diga nada. Porque quando eu falo pra vocês, é que a água tem dia que fica quente. Conta hoje. Hoje tá quente de chuveiro! Vocês não acreditam? Hoje tá quente de chuveiro, tá? Chuveiro morro. Tá demais, demais, demais. Vamos mostrar mais um pouquinho da areia. Vou mostrar pra vocês. Olha, nesse pedaço principalmente já não tem nem mais nada. Lá ainda tem um restinho do restinho do restinho de alga. Aqui não tem é nada, Brasil. Já tá tudo limpo, ó. Vocês não fiquem apavorados quando vocês verem esses fenômenos naturais não, tá? Como o próprio nome fala, é natural. É super natural. Olha aí! Que água maravilhosa! Meu Deus do céu! Gente, vamos ver essa água linda, maravilhosa, essa praia perfeita. Pra dar duas dicas pra vocês. Olha só! Você que vai vir, vai ficar hospedado em Cabo Frio, se você prefere ficar aqui. É... Mas eu sei que vocês gostam de fazer passeio de barco em Real do Cabo. Ou gostam de passar o dia em Real do Cabo. Anota só essa dica de passeio de barco. E também de restaurante. Porque vocês vão sair do passeio de barco com amigos, né? Inclusive hoje eu estive lá, né? Que é o Água na Boca. Onde você come um peixe maravilhoso, self-service, tá? Tem camarão, tem lula. Inclusive hoje eu comi camarão e comi lula. Tava delicioso. E é pertinho do porto, onde desembarca. Pro passeio de barco. Os restaurantes de Real do Cabo são excelentes. Então aproveita essa dica, já anota aí. Faz o passeio com o Arraial Vi. Meus seguidores ganham 5% de desconto usando o cupom CADEAREBECA. É... E aí faz o passeio. Vai nas prainhas do Condot Atalá e na Ilha do Paró, que são praias mundialmente famosas. E depois que saiu do passeio de barco, vai lá pro Água na Boca e almoça. Dá só uma olhadinha. Antes de comer um bom camarão e peixes em geral, o Água na Boca é o lugar certo. Eles possuem um cardápio bem variado, incluindo opções de salada, frutos do mar, tortas salgadas, moqueca. E lá, por exemplo, tem camarão todos os dias. E ainda tem churrasco e sobremesa. Pra quem faz o passeio de barco, é ótimo. Isso porque ele fica 5 minutinhos a pé do porto e fica aberto durante toda a tarde. Se disser que é meu seguidor na hora de pagar a conta, você ganha brinde. O endereço tá na descrição do vídeo. E digo mais, agora eu vou dizer mesmo, que polui a natureza, não é a própria natureza não, tá, gente? É o homem, ó. O pará é que tá limpinho, só tem esse copo aqui, ó. O que a gente vai pegar? Olha o lixo ali. Tão distante, né? Tão difícil fazer isso. Vamos aqui, ó, pegar este copinho e jogar no lixo. Faça como eu faço, gente. Eu já encontrei vários seguidores meus por aqui, né, em região. Que eu achei tão bonito, tão legal que eles fazem o que eu faço. Eles trazem... Eu trago sempre uma sacola dentro da bolsa, porque aí eu recolho todo o lixo. Se não tiver isso aqui, ó, pra jogar fora, você bota dentro da sua sacola e depois joga. Quando você encontrar, não vai matar, não vai perturbar. O que vai perturbar, né, o que vai matar é os peixes, né? As tartarugas, se você deixar por aí. A gente não, a gente recolhe o lixo, a gente tem essa capacidade, né? Somos animais racionais, então a gente pode muito bem pegar o lixo e jogar no lixo, né? Não vai dar muito trabalho, não. Olha aí, vamos dar mais uma caminhada até lá no poste, no cantinho do poste, que é onde eu gosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, sério, olha isso. Eu nem sei se eu vou colocar a música em cima do que eu tô falando aqui no vídeo, mas assim... Eu vou precisar falar pra vocês, mostrar pra vocês a maravilha dessa praia hoje, gente. Olha isso! Só pra não falar que não tem alga, ainda tem um pouquinho ali, assim, ó, mas já tá indo embora. Que aí vai depender do vento, dos animais que vão dar conta de comer, porque eles comem essa alga, porque ela não é tóxica. Olha aí! Ai, gente, que perfeição! Obrigada, meu Deus, por morar aqui na região. Só tenho a agradecer a Deus por ter essa oportunidade na minha vida, viu? Porque é muito especial esse lugar. Olha, entrei até dentro d'água aqui agora, vou mostrar pra vocês, porque... Ah, como que desculpa, né? Porque na verdade eu já queria entrar, ó. Uh! Fiz uma família ali pra tomar conta da minha bolsa. Porque eu tô sozinha. Mas, cara, olha... Que maravilha de praia hoje! Muito bom! Agora, pra não falar que eu tô mentindo, gente, só tem um restinho aqui no cantinho, mas acho que em dois dias já acabou tudo, né? Porque tá muito pouquinho. Ah, gente, me deixei de vir por conta disso não, porque, olha... Como eu falei, o processo natural, e olha o que vocês vão perder. Essa praia maravilhosa, esse clima gostoso, de verão, de carnaval. Carnaval tudo é festa, né? Porque depois do carnaval o ano começa de verdade, né? Ó, aguentei, entrei de novo. Que cenário, hein? Que perfeição! Que dia, lindo! Que segunda! E eu sei que quando eu não entro, vocês falam assim... Mentira, ela nem entrou! Olha isso! Ela nem entrou! Veja lá, tá, né? Tá aqui, meu filho, ó. Dentro d'água. Tá muito gostoso. Cara, que delícia! Ai, que fecheiro, irmão! Uh! Muito bom! Gente, olha, obrigada pela confiança no meu trabalho. Encontro vocês pela rua, né? Pelas ruas daqui da Rio de Alas Lagas. Vocês estão sempre contratando serviços que eu estou indicando. Então, assim, é uma responsabilidade que eu tenho muito grande. Não só de indicar empresas sérias que eu confio, mas também de passar informações tão importantes como essa. Obrigada pela confiança de sempre, tá? Vocês estão me dando a confiança e tenha certeza que eu valorizo muito isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Aproveitem fevereiro. É muito bom aqui. Tchau! 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 Tchau!